e solicita a sua subscrição. Suspendo a presente sessão por prazo indeterminado. Passa a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimento 12.891 de 2018, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja encaminhada a chefia e a superintendência de investigações e polícia judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam buscadas, em caráter prioritário, soluções viáveis para as questões relativas ao efetivo e aos recursos humanos. Encerrado os nossos trabalhos. Pode reabrir. O ofício do senhor Gilson Batista, presidente da Câmara Municipal de Amantina, encaminhando a moção de repúdio dessa Casa Legislativa ao atentado praticado pelo senhor Adélio Bispo de Oliveira, quanto ao presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. O que é isso? O ofício do senhor Gilson Batista, na Câmara Municipal de Amantina, moção de repúdio. O que? Moção de repúdio ao atentado ao Bolsonaro. Ah, não. Passa-se a primeira fase da ordem do Diga, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito de apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Requer-se retirar de pauta o projeto de lei 3.968-2016. Em votação, requerimento. Para encaminhar a votação, presidente. Conceda a palavra ao deputado André Quintão. Bem, presidente, esse é um projeto importante do deputado Rogério Correia, de convivência com o semiárido. E algumas emendas foram apresentadas em plenário. Mas, conversando com o autor das emendas e do requerimento, o deputado Antônio Carlos Arantes, há uma necessidade de compreensão e entendimento melhor sobre algumas partes do projeto. Então, nesse sentido, nós não vamos obstaculizar o requerimento do deputado, a fim que o autor do projeto e os autores das emendas possam sentar e, quem sabe, chegar a um acordo. Obrigado, deputado. Em votação e requerimento. Senhoras e deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.019.2017, parecer de segundo turno. altera a designação do imóvel de que trata a lei 22.473, de 22 de outubro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro, nomeia relator e excelentíssimo senhor deputado, sargento Rodrigues. Indago relator, está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 4.019.2017, comissão de administração pública. De autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo alterar a destinação do imóvel de que trata a lei 22.473, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar ao imóvel de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica. Proposição foi aprovada em primeiro turno com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. E retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1 do regimento interno. Em observância, o discurso do parágrafo primeiro do artigo 189. do omissorado ao regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.019, de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, encerra essa discussão. Em votação. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.353, 2017, parecer de segundo turno. Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo do Cajuru o trecho rodoviário que especifica. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Designo relator, o deputado Cristiano Silveira. Indago relator, está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. Proposição e análise, na forma aprovada em plenário, determina no artigo 1º a desafetação do trecho da rodovia MG0345, compreendida entre o quilômetro 0 e o quilômetro 2, com a extensão de 2 quilômetros. Vale observar que o trecho encomenda já integra o perímetro urbano e a doação pretendida favorece a autonomia do município de Carmo do Cajuru e atende o interesse coletivo, uma vez que a nova titularidade viabilizará a construção de um portal turístico e agilizará futuras intervenções nas vias. Ressalte-se que a doação do trecho de rodovia estadual para o domínio municipal não implica alteração na natureza jurídica desse bem público, pois, como via pública, ele continua a ser afetado ao uso comum do povo. As modificações básicas incidirão apenas sobre a titularidade do imóvel, que repassará a integrar o domínio público municipal. Contudo, ressaltamos que a Secretaria de Casas e Relações Institucionais, o VOS da Assembleia, nota técnica nº 579 de 2017, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, em que esse órgão manifesta a necessidade de adequação da finalidade descrita no parágrafo único do artigo 2º do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Por fim, de forma adequada a finalidade do bem ao consubstanciado na justificação apresentada pelo autor da matéria, apresentamos na parte conclusiva desse parecer a emenda nº 1, que visa alterar a redação do parágrafo único do artigo 2º do vencido. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.353 de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1 a ser redigida. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que esse cutim se há discussão em votação, os senhores deputados que aprovam, como se encontram. Aprovado. PL 4.000, projeto de lei 4.769 de 2017, para descer de segundo turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autorizo o Poder Executivo a adorar o município de Senador Firmino, o trecho que especifica. De autoridade, deputado Tito Torres, designino relator o deputado Antônio Carlos Arantes. Indago relator, está em condições de emitir o parecer. Ok, senhor presidente. Em vossa excelência, a palavra. De autoridade, deputado Tito Torres, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre desafetação também de bem público e autorizo o Poder Executivo a adorar o município de Senador Firmino, o trecho que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, com a emenda nº 1, e retorna a este órgão, convigiada a fim de receber o parecer para o segundo turno. conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.739, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não há ver quem quer discutir, se essa discussão é em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.256, de 2018, parecer de segundo turno, concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei nº 20.005, de 3 de janeiro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Machado o imóvel que especifica. Autor, deputado Ivair Nogueira, designio relator, nobre deputado Sargento Rodrigues. Indago mesmo, se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Em vossa excelência, a palavra. De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei nº 5.256, concede novo prazo ao donatário do imóvel de que trata a lei nº 20.005, de 3 de janeiro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Machado, o imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer de segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7 do regimento interno. Em observância ao disposto, no parágrafo 1º do artigo 189, do referente do regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte do parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.256, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, inserir a discussão em votação, os senhores deputados, que eu aprovo para o anisque como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.407, 2018, 5.408, 2018, eu retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Ainda não foram deliberados pelo plenário desta casa. Projeto de lei 4.38, 2015, parecer de primeiro turno. Proíbe a destinação em âmbito estadual... Eu retiro de pauta. O relator está no prazo. Deputado Gustavo Aladar, a gente está no prazo de apresentar, se eu aparecer. Projeto de lei 5.23, 2015, parecer de primeiro turno. Determina a instalação de equipamentos de conexão com o sistema de posicionamento global GPS nos veículos rogues estaduais de segurança e de saúde. De autoria, deputado Celino de Sutrocel, designio relator, deputado Cristiano Silveira. Indagro relator, se tem condições de emitir o parecer. Presidente, eu gostaria de solicitar prazo para emitir o meu parecer. Prazo regimental. Regimental, concedido o prazo. E volta na próxima semana. PL 3.968, 2015. Já foi retirado de pauta. Já foi aprovado requerimento e tirado de pauta. Acabou. Passa-se a terceira fada do dia, e compreendendo o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesma que elemente deputado, Sintra Rodrigues, que requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedir de providências para que seja, desde logo, definida e amplamente divulgada a data prevista para o pagamento do 13º salário dos servidores civis e militares de Minas Gerais, que há quatro anos suportam as consequências da ausência de posição da perda infracionária de respectivas remunerações. Perda esta, ressalta-se que já alcança o patamar de 25,71% segundo o IPCA. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença e agradeço a presença parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião de audiência pública, amanhã, às 10 horas, com a finalidade de debater o projeto de lei 5.456, de 2018, de autoria do governador Fernando Amado Pimentel, que dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG, e da Outras Providências. Com a presença do secretário de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho, secretário da Casa Civil, Marco Antônio Rezende, e da senhora Maria Lúcia Fatorelli Carneiro, coordenadora nacional de todos os cidadãos da dívida, e do senhor presidente da AMM, Jovão Lacerda. Determine a laboratória da ata e encerre os trabalhos. A todos, uma boa tarde.